Olá! Livro de Êxodo, capítulo 26. Espero que este seja um tempo agradável e proveitoso. Você possa gostar da leitura. Deus abençoe você e sua família. Vamos lá? As costinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de dez costinas de linho fino torcido e azul, púrpura e carmezim, com querubins, as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de vinte e oito côvados, e a largura de uma cortina de quatro côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. Cinco cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras cinco cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás lançadas de azul na ponta de uma cortina, na extremidade. Na juntura, assim também farás, na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. Cinquenta lançadas farás uma cortina, e outras cinquentas. E outras cinquenta lançadas farás, na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As lançadas estarão travadas uma com a outra. Farás também cinquenta colchetes de ouro, e as juntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra. E será um tabernáculo? Farás também cortinas de pelos de cabras. Por tendas sobre o tabernáculo de onze cortinas, as farás. O comprimento de uma cortina será de trinta côvados, e a largura da mesma cortina de quatro côvados, estas onze cortinas serão de uma medida. E ajuntarás cinco destas cortinas por si, e as outras seis cortinas também por si. E dobrarás a sexta cortina diante da tenda, e farás cinquenta lançadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras cinquenta lançadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também cinquenta colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda. A metade da cortina que sobejar, penderás sobre as costas do tabernáculo, e um côvado de uma banda, e outro côvado da outra, que sobejará no comprimento das cortinas na tenda. Penderás de sobejo aos lados do tabernáculo, de uma e de outra banda, para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de teixugo em cima. As tábuas do tabernáculo? Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de dez côvados, e a largura de cada tábua será de um côvado e meio. Duas colseiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim. Vinte tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também quarenta bases de prata debaixo das vinte tábuas. Duas bases debaixo de uma tábua para as suas duas colseiras. E duas bases debaixo de outra tábua para as suas duas colseiras. Também haverá vinte tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas quarenta bases de prata. Duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás seis tábuas. Farás também duas tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão. E também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as duas tábuas. Ambas serão por tábuas para os dois cantos. Assim serão as oito tábuas com as suas bases de prata. Dezesseis bases, duas bases debaixo de uma tábua. E duas bases debaixo de outra tábua. Farás também cinco barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo. E cinco barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo. Como também cinco barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo. De ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas. E farás de ouro as suas argolas para meter por elas as barras. Também as barras as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo. Conforme ao modelo que foi mostrado no monte. O véu do tabernáculo. Depois farás um véu de azul. E púrpura e carmezim. E de linho fino torcido com querubins. De obra prima se fará. E o porás sobre quatro colunas de madeira de cetim cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre quatro bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho. Ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu. E o castizal de fronte da mesa. Ao lado do tabernáculo para o sul. E a mesa porás a banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de azul e púrpura. E carmezim e de linho fino torcido de obra de bordador. E farás para esta coberta cinco colunas de madeira de cetim. E as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro. E far-lhe-ás de fundação cinco bases de cobre. Se Deus quiser amanhã capítulo 27 do livro de Êxodo. Deus abençoe você e sua família. Fé e tulipas. Só lhe deu glória. E aí E aí E aí Obrigado.